Da melhor forma, 10h14, não são 10h12 Então pode levantar e parar depois Ei meu mano, vou chegando tranquilo nesse freestyle Vou chegar no sapatinho afirmando o detalhe Mostrando como que eu rimo até em bralho E se eu tiver com sede eu vou tomar até o Del Valle Vai tomar Del Valle não, a rima tá no óleo Geral sabe que você toma sacolinha de petróleo Bargulha doido meu não, é na batida Geral sabe qual é da sua bebida Você falou de batida, se liga mano Veja como Johnny que chega improvisando Eu lembrei até da maçã, sabe que tu encontrou coelho na esquina Levantou, bateu ele e depois tomou de vitamina Não tomei de vitamina, aí tu não se engana Porque dobra numa esquina e eu encontrei com Mariana Ei meu mano, cê sabe que não tem papo de xerife E eu não tomei batida, mas o Johnny tomou um chifre Você dobrou a esquina, não encontrou com Mariana Você foi e achou maçã e depois achou uma banana Tu ficou meio bolado, tomou um ice good Foi pra casa felizão e abriu um hortifrute Aí eu vou mandar no proceder Que eu emprestei a banana pra macaca da sua irmã e ela veio me devolver Bagulho é doido mano, e eu emprestei pra primata Aí meu mano, sabe que minha irmã se destaca Você pistou a banana pra mim, mas ela deixou na mesa E o céu ficou igual a chota de Dona Tereza E o bagulho é louco, essa é parada Vou chegar com os mano pesadão e vou gastar nessa levada Só fala de Dona Tereza, rema repetida Por isso que eu te quebro agora e acabo com a tua vida Aí minha irmã, acabo com a tua vida A Marta é preta e parece um besouro, então o Fael vira inseticida Vai virar inseticida na moral Vou te mandando um freestyle em cima do instrumental Aí eu mando sem caô O maçã tava menstruada, tu mordeu, falou que era a maçã do amor Não falei que era a maçã do amor, na moral Falei que essa porra era uma maçã do mal Aí eu sou o Fael, sou o terror do Adutério Tua mãe mandou tu ir pela sombra e o Johnny levou a sério A branca de neve come maçã e fica dormindo Cê sabe mano, eu vou chegar já dirigindo Porque se liga na levada Já você só come maçã pra poder você e ela ficar acordada Aí meu mano, isso é óbvio Ele chega dirigindo, viado Dirigindo piromóvel Aí minha irmã, cê tá ligado e tu em cima Enquanto isso eu já vou fazer minha irmã É rua 69 não Cê sabe que eu te mato agora na rima e tô tranquilão Olha que bagulho bizarro É Johnny arrastando outra pretchaca Pra fuder atrás do carro Olha que bagulho bizarro Tanta mulher aqui, o cara vai pegar baçã de São Gonçalo Olha que bagulho sem nome Vai tomar no cu que quem te escula achando o beat Foi o Johnny Quem me escula achou foi Johnny Que não é sujeito homem Vai morrer a capela sem microfone Você é Johnny mano, você é pretinho Cê tá ligado que eu vou fazer freestyle improvisadinho Aí minha irmã mandou no sapatinho Marta é preto pra caralho Eu viste, cê nunca tomou um leite ninho Eu faço improvisação e me motivo Você faz improvisadinho Porque sou freestyle de mil, tipo Deu até uma bugada na parada Minha irmã senhora já chegou pesado comando Fazendo meio improvisado É um diminutivo meu mano Isso é fato Porque se eu for comer a metade já eu te mato Porque cê não aguenta a minha alta capacidade Meu mano no freestyle você não tem a qualidade Você tá achando que tu é sagaz O meu maçã pegou a semente e interromou Pra poder ver se nasce mais Mas não nasceu Mas maçã tu tá comendo só uma só Bagulho é louco e tu vai ficar na pior Você com maçã hoje Eu tô tranquilo, ele foi expulso do paraíso Johnny é viadão Aí meu mano Cê tá ligado, não é pra mais Ih, cê vai morar juntinho com o satanás Eu não vou morar com ele meu mano E no freestyle cê sabe que eu já vou chegar improvisando Tu gosta do tridente, olha só Tu gosta do tridente que dá pra botar Três maçãs de uma vez só Três maçãs de uma vez só Meu mano, você tá rimando E de você tô tendo dó Aí meu mano, você é uma íngua Cê tá mandando seu flow cantado E o dente batendo na língua Deixa eu te falar Bagulho tá louco, meu mano Sabe que eu vou te gastar Ele não bateu na língua Eu rima até Amsterdã E o seu dente que bateu no joelho de maçã Ah, joelho de maçã que nada Por isso que eu posso mandar Flipada bugada mostrando pra rapaziada Meu mano, se liga só no papo Que agora eu não chego na rima muito louca Seu dente morreu e parou no céu da boca Então, se liga meu mano Que eu chego agora mostrando aqui Eu sou eterno Meu foi pro dente do céu da boca O seu foi pro quinto dos infernos Esse bagulho que é louco Meu mano, vai vendo como é que eu sou de um MC Que acabou com você agora aqui Seu dente foi pro quinto companhia do Pai de Ibrahim Cê sabe que eu tô tranquilão Chaparral, chapadão E agora eu vou até fazer uma oração Dente nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Paramos tudo no céu da boca de Johnny Já falou essa caralho dessa porra E lá vamos comer uma caixão Você foi dobrar cinco esquina E acabou só trepando com o maçã do Catarina Que maçã do Catarina, meu mano Você é pilantra E você que sempre transa com o pepino de Alcântara Bagulho é doido, mano Aí, aí, mega estação Cê sabe que eu chego aqui na disposição Vou falar pra tu que eu sou verdadeiro Você só come maçã de ator Do que seu pai é o verdureiro Bagulho é muito louco da trindade Você fica fazendo meia Só fazendo a sociedade Sociedade, mapa linha Quando tu nasceu na oficina O cara falou Marque graxinha Pretinha assim Dá pra passar a perna corrente O verso é inteligente Esse bagulho é louco que eu tô te falando É MC Johnny no Freestyle E tá te amassando Só amassando Mara, amassou, tá rolando Você tá se ligando Caraca, mano Sabe como é que é com esse dente, hein? Cê tá amassando um quilo de carré Aí vai virar toicinho Cê tá ligado, meu mano Johnny, é um só caminho Ele falou que eu tô amassando Cinco quilos de carré Pior ele que tá com o dente Quebrado igual o do Pelé Tá achando que é assim Ele vai pegar a mulher Só que vai ver que tem trompa E ele vai voltar de reto Fecha, fecha que a mente Tá travando Rapaziada, máximo respeito Rafael Hudson, canal no YouTube Marque reina novinha Canal no YouTube MC Johnny, tem?